Terra dos Cavalos O lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos e assim poder estar Na Terra dos Cavalos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, vem aproveitar É a Terra dos Cavalos Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos, Peile resgata um bichinho adorável Mas o ciúme da alma e do chefe pode empurrar o cãozinho direto para o perigo Temos que encontrá-lo antes que anoiteça O que é que eu faço agora? Um novo animalzinho na Terra dos Cavalos Ótima cavalgada, Asterga Maçãs saborosas A Terra dos Cavalos teve uma ótima colheita esse ano e hoje você merece uma recompensa Olha aqui, um aperitivo Agora vamos ver com que rapidez você leva a gente para casa para comer de verdade Calma, Asterga, está tudo bem Calma, cachorrinho As suas patas estão boas, você vai ficar bem Está sem coleira e nem placa Está legal, amiguinho A gente vai limpar e alimentar você e depois procurar o seu dono Mas que carinha engraçado Ai, ele é uma gracinha Olha só essa carinha Que coisinha fofa É tão lindinho Posso segurar ele, por favor, vai? Ele vai te molhar Tudo bem, ele é tão lindo Ei, e quanto a nós? Ai, que fofo O Will checou por toda a cidade com o Dr. Martin E ninguém deu queixa de um filhotinho perdido O camaradinha deve ter sido abandonado É duro acreditar que alguém pode ser tão cruel e sem consideração Ai, ele me beijou É minha vez Querem saber? Eu resolvi adotar o cachorrinho Sério? Que nome você vai dar para ele? Eu sei lá Alguém tem alguma ideia? Com esse pelo limpo e arrepiado, ele parece um filhote de urso Ele parece mesmo um filhote de urso Eu já sei Eu vou chamar ele de Cubby Bailey, eu posso falar com você um minuto? Ah, claro Você sabe muito bem como eu sempre quis um cãozinho Mas só porque meu pai é o gerente das cocheiras Eu nunca pude ter um Eu não sabia disso Ele diz que um cachorro na terra dos cavalos é o bastante O Cubby vai ficar aqui E também poderá ajudar a cuidar dele Vocês têm que ver ele lambendo a mole O Bailey não entendeu Eu não quero ajudar a criar o cachorro dele Eu quero o meu próprio cachorro É difícil não ficar com um pouco de inveja por causa do Cubby Mas quando eu sinto inveja, eu tento fazer outras coisas que gosto É? Como que? Ah, bom Já sei, amanhã vamos cavalgar numa trilha E você pode escolher a trilha Vai ser divertido, você vai ver Claro que vai Ai, ai, que lindo Toma graça Vem, amiguinho Vamos arranjar um pouco de comida Noi, chefe Pode emprestar isso? Obrigado, garoto Pode comer aqui, Cubby Só até a gente arranjar uma vasilha pra filhotes O chefe não vai se importar Você pode não se importar Mas eu me importaria Ainda bem que foi a sua comida que ele levou Está tudo bem Eu posso dividir Acho que já é hora de dizer olá Tocar os narizes vai fazer o filhote se sentir bem-vindo por aqui Como vai, meu filhotinho lindinho? Ai, você é um filhotinho fofinho Ei, Cubby, conheça seu tio Shep Ah, bebê Ai! Você está bem, Zoe? Pobre Cubby Não tenha medo Shep, você tem que ter mais cuidado Você assustou o Cubby e fez a Zoe cair Pode ir pra lá, porque assim você não vai mais assustar ele Uma bola, mas que legal Sai pra lá, que essa maçã é minha Vai brincar lá fora, garoto Aqui você vai acabar sendo pisoteado E olha só a encrenca que você acabou metendo o Shep Eu não fiz de propósito, Sr. Cavalo Eu fiquei com medo Ele pareceu muito grande pra mim E eu pareço pequeno, é? Shep, eu sinto muito ter metido você em encrenca Você quer jogar bola? Claro, podemos jogar um pouquinho Nossa, Shep, quem sabe você pode me ensinar alguns dos seus truques incríveis Eu posso apostar que você farejando é o máximo O truque é seguir o odor Mantenha o nariz no chão e você achará o caminho Obrigado, vou me lembrar disso Oh, já chega, garoto Eu estou exausto Ah, qual é, Shep? A gente mal começou Me mostra alguns dos seus truques legais Tá, está bem Apenas mais um Veja isto Oh, que dureza pra minha velha coluna Sem ninguém pra brincar com você? Quando o Shep era pequeno, ele também queria brincar o tempo todo Agora vem, porque eu fiz uma boa cama no meu quarto Igualzinho a que o Shep tinha quando era pequeno Uma cama? Lá dentro? O Cub não é adorável? É igualzinho ao Sprinkle, meu cachorrinho de pelúcia Cub, olha você aí Vamos fazer o nosso novo truque Ele não é incrível Ele deve ser o cãozinho mais esperto do mundo O Bailey costumava dizer que eu era o cãozinho mais esperto do mundo Eu queria que o Cub fosse o meu filhote Ei, Shep, quer jogar bola de novo? Não, obrigado Ah, vamos lá, só mais um joguinho Qual é a parte do não que você não entendeu? Não, eu não entendi o não Fala o que você quer dizer, Shep Isso é uma charada Me deixe em paz Shep, mas o que deu em você? Isso serve pra você também Ótimo Venha, Cub, vamos brincar Quem precisa desse velho ranzinza? Parece que você foi mordido por aquele monstro de olho verde chamado Ciúme Esse vira-lata tá tirando toda a atenção de você O Bailey passa todo o tempo livre com ele Oh, você deve se sentir tão desprezado Você tem razão, me sinto mesmo O Bailey não precisa mais de mim Seria melhor pra todos se eu fosse embora da Terra dos Cavalos Shep, espera Agora não, Tini Shep, você não pode ir embora A Terra dos Cavalos é o seu lar Pois então, fique olhando Toda essa festa que estão fazendo com o Cub é porque ele é novo É de você que a gente depende Você é nossa família, Shep Você não pode abandonar a gente Por favor, não vá Oh, Tini Por favor, pare de chorar Promete que você vai ficar? Eu prometo que vou tentar Mas é só Mas se as coisas não mudarem, vou embora daqui Opa, desculpa, Button Nossa, essa é a garota que vai tentar a medalha de ouro nas Olimpíadas? Adestramento tem a ver com paixão controlada Deixar ela fluir em cada movimento E eu não tô vendo muita paixão hoje Você quer ver paixão? Tá legal, que tal isso? Você sabia que eu queria um cachorro e não podia ter Agora você tem dois e eu não tenho nenhum É tão injusto Nossa, calma aí, Alma Eu já tinha falado que a gente podia dividir o Cub E eu já tinha falado que não é a mesma coisa Além disso, se você tivesse algum sentimento Eu ia notar o que está fazendo com o Shep Alma, do que você está falando? Olhe pra ele Não parece que o Shep está muito feliz Isso é porque você tem dois cachorros E está dando atenção só a um Eu não tenho nenhum E tenho tanta inveja que nem dá pra aguentar Alma, todo mundo sente inveja quando alguém tem alguma coisa que não temos Isso é horrível Mas se não lidamos com nossos sentimentos, fica bem pior Eu senti inveja quando todos tinham um cavalo e eu não Mas o Bailey me deixou ajudar com o Azteca e me senti melhor Uh, que bom pra você Nesse caso, ajudar a tomar conta do Cub é a melhor coisa Toma Vocês não entendem Se for pra ser a segunda opção, eu não quero Nós entendemos bem isso A Zoe e eu nunca aceitamos ser a segunda opção A gente quer o que quer na hora que quer e nem um minuto depois E nós odiamos ter que dividir Principalmente uma com a outra Vocês nunca viram o que é inveja até nos verem em ação Nossa, quer saber? Somos mais parecidas do que pensávamos Fique com a gente Nós entendemos bem isso Venha, vamos guardar os cavalos e cair fora daqui O Shopping nos chama O Shopping mal tocou a comida dele Acha que ele tá se sentindo bem? Como você acha que ele se sente? Esse vira-latinha roubou toda a alegria dele Eu não fiz de propósito Eu tô tão feliz por ter um novo lar Eu só queria que todos ficassem felizes também Não, há poucas chances disso Você tá brava porque a Alma foi com a Chloe e a Zoe? Pode apostar que eu tô Era pra gente O quê? Eu tô vendo o triplicado? Compramos uma jaqueta pra nossa nova melhor amiga Pra combinar com as nossas Estamos arrasando Vocês é que estão com inveja agora O que que foi? Você não gostou dela? Achei que tínhamos combinado de cavalgar na trilha Uma hora atrás Desculpa, eu esqueci Estávamos tão ocupadas comprando É claro, esqueça Um passeio pela trilha é uma ótima ideia Vem, Alma Você, a Chloe e eu podemos ir Vamos andando, Alma Seu passeio pela trilha nos espera Vamos testar o nosso novo visual na trilha Não acredito que compraram aquela jaqueta pra ela A Alma e eu vimos aquilo num catálogo E eu disse que queria uma Agora eu é que estou com inveja Você tem que falar com ela Você sabe que ela está com inveja do Bailey Talvez ela esteja descontando em você Nem acredito na gentileza da Chloe e da Zoe Em nos trazer essas maravilhosas maçãs frescas Pra dividir com nossa nova amiga Button Se conheço bem a Chloe e a Zoe Mais tarde vamos ter muito mais Elas adoram estragar a gente com boa comida Eu prefiro ser estragado com afeto E Button, eu não acredito que você se deixa comprar por uma tigela de maçãs Bom, vocês podem dividir algumas das suas guloseimas Parece que tem o suficiente por aí Será que eu notei uma ponta de inveja? Dói quando uma amiga vira as costas pra gente A gente só tava tentando dizer pra ela Dividir o Cubby com a gente Mas pra ela, dividir parece não ser uma opção Ela tá com muita inveja pra perceber que só queremos ajudar Isso tá ficando tão interessante O que eu quero dizer é que não tem tido nada além de encrenca desde que você chegou aqui Mas, mas, o que foi que eu fiz? Fez muita coisa Recebeu toda a atenção e deixou todo mundo com ciúme Agora todos estão aborrecidos As garotas, os cavalos, eu E olha só pro coitado do chef Pobre velho chef Não é mais importante, não é mais querido Jogado fora é como o jornal de ontem E é tudo culpa sua Mas, eu não queria ter feito Adeus, Tini Cubby Pra onde você vai? Eu sinto muito mesmo, chef Eu sou só encrenca pra todo mundo Agora você pode ficar com o Bailey só pra você Cubby Espere O que foi, chef? O que ele tá tentando dizer? Pessoal, alguém viu o Cubby? Eu tô procurando por toda parte Então é isso que ele tá tentando dizer O Cubby está perdido Nós temos que encontrar o Cubby antes que anoiteça Vamos sim, e bem rápido Tem muito animal selvagem por aí procurando comida Soubemos que o Cubby sumiu Achei que não se importasse Já que ele não é seu O chef farejou o Cubby Chloe e Zoe Vocês duas vão ficar aqui Pro caso dele voltar Se ele aparecer Vocês ligam pra gente Alma, você vem com a Molly Com a Nani e comigo Precisamos de mais olhos Vamos lá, Azteca Siga o chef Ele vai achar o Cubby Tá ventando forte Bem-vindo, tempestade Isso não é bom O que foi, chef? Tá tudo bem Deixa eu ver a sua parte Você é um escoteiro, chef Sempre foi É o coração da Terra dos Cavalos Tenho muito orgulho de você Você vai encontrar aquele filhote, chef Se existe um cachorro nesse lugar Quem pode farejá-lo é você O que foi isso? O que é que eu faço agora? Eu estou perdido Eu acho que ele perdeu a pista do Cubby Mas ele vai achar de novo Ele sempre acha Vista isso, Molly Valeu Eu estou congelando Mas é sua jaqueta nova Eu não estou com frio E de qualquer forma Eu gosto mais da minha antiga Não tem problema Pode ficar com essa Tá bom Obrigada Ele achou a pista do Cubby de novo O que foi aquilo? Eu podia jurar que vi alguma coisa se mexendo Eu tenho que sair desse lugar Pra que lado eu vou? Já sei O que o chef faria O truque é seguir o odor Mantenha o nariz no chão E você achará o caminho É isso O chef disse Mantenha o seu nariz no chão E você encontrará o caminho Chefe Cubby Chefe Você está aqui Eu sabia que viria me buscar Fique longe dele Cubby Chefe Não se mexam Estamos em maior número Então vamos pra cima Prontos? Preparados? Já Sai daqui Sai daqui Pega a bola Garoto É isso aí Chefe Tá legal Cubby Olhe e aprenda Tá bom? O chefe foi tão valente Ele tava pronto Pra lutar sozinho Com aquele enorme Leão da montanha A gente tem tanta sorte De ter ele aqui Ele deve ter ficado muito ciumento Com toda a atenção Que o Cubby tava recebendo Mas agora ele sabe Que também é especial Ele me fez pensar em como a minha inveja Estava acabando com o melhor de mim Ótimo Pelo menos aprendeu alguma coisa Eu decidi que se não posso ter exatamente o que quero Bom, dividir é a melhor coisa a fazer Como todos vocês disseram Seja um cão ou uma jaqueta Ou um cesto de maçãs Quando eu fico com inveja Eu tento lembrar o que aprendi na pré-escola Você recebe o que merece E não se aborrece Iuuu Esse não é mesmo o nosso lema Por que não estamos surpresas? Um gesto de gratidão É tudo o que precisamos aprender Mas que baboseira você tá dizendo agora? Bem, por exemplo Eu sou grato pelo meu novo amigo O Cubby E eu sou grata por ter minha comida E eu ficaria mais grata ainda Se essa peste de canino odioso Me deixasse em paz É importante lembrarmos De ser gratos pelo que temos Em vez de ficarmos com inveja Do que nós não temos Se eu continuasse do jeito que eu estava Eu não teria aprendido nada Até mais Vem pra terra dos cavalos Vem, vem a cavalgar também Todos bons amigos vamos ser Pegue seu arreio e explora Vem conhecer Vem, vem, vem Vem pra terra dos cavalos Vem, vem Pegue seu arreio e explora Vem conhecer Tchau, tchau.